Rodovias estaduais de Rondônia têm registrado um aumento no número de acidentes graves, alguns deles com vítimas fatais. Nesse final de semana, outra pessoa perdeu a vida nas rodovias de Rondônia. O grave acidente aconteceu na tarde de sábado, dia 12 de novembro, em Nova Brasilândia do Oeste. Resultou na morte da condutora do veículo, Marilza Paulino, e deixou dois ocupantes gravemente feridos. O acidente aconteceu na curva, que dá acesso à linha 138, na RO-010. Não se sabe exatamente quais as causas do acidente que vitimou Marilza, até sair o laudo pericial da Polícia Técnica. O que se sabe são informações de pessoas que passavam no local. Ela seguia na linha 138, na RO-010, quando, inexplicavelmente, ela perdeu o controle e bateu em uma árvore. A informação é que ela seguia sentido Nova Brasilândia. No veículo, além dela, iam mais duas pessoas. E o choque foi tão forte que acabou destruindo praticamente todo o veículo, um veículo palio. Logo em seguida, as pessoas pararam e começaram a tentar prestar socorro, mas as vítimas estavam presas às ferragens. E foi necessário chamar o socorro para que as pessoas fossem levadas até o hospital. O óbito da motorista foi constatado já no Hospital Municipal Anselmo Bianchini, que fica em Nova Brasilândia. A Polícia Militar compareceu ao local juntamente com a equipe médica para a realização dos trabalhos de praxe. A vítima era moradora de São Miguel do Guaporé. Os outros dois integrantes também eram moradores da cidade de São Miguel.